A nossa vizinha, vem aí, Raul Maraciliano! Vamos dar continuidade agora, luta de boxe da cidade de Patinga, da Hope Team, Raul Máximo! Vale o nosso, diretor de Patinga, está percebendo aplausos e gritos, Raul Máximo! Eu entrando agora, Raul Máximo da Hope Team de Patinga, contra Arthur, Arthur treinando comigo, Arthur, moleque bom! E para receber aplausos e gritos de todos vocês, é o representante da cidade de Patinga, aí vem ele, Arthur Oliveira! Vem treinando agora! Eu entrando agora, Raul Maraciliano! A expectativa lá em cima agora, hein? Arthur é um menino agridoso. Máximos Domain é muito bom. De boxe, Bahia no cinturão, hein? Bahia no cinturão. Uma boa luta. Arthur tá no córner vermelho. Máximos no córner azul. E vamos que vamos. Uhul! 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 Três rodes de três minutos. Coraco! 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 Buscando mais encurtar, atuou com mais envergadura. Atuou trabalhando mais o jab, um bom cruzado do máximo. Curtou o máximo, está pendulando, buscando a luta, atuou trabalhando mais envergadura. São médicos, aparentemente saiu o ombro ali, e a integridade fica em primeiro lugar, galera. Parecia uma luta muito boa. Puxa, 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 puxa. Vai, 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 fica. Puxa, puxa, puxa. Vira, vem, vem, vem. E aí, está. É uma pena, mas isso acontece. Vamos que vamos, hein? Vitória do Arthur. Infelicidade do Maximos, é uma pena. Vitória do Arthur. Para receber a aplausos e gritos de todas vocês, Elid Garatinga, Arthur Olimpíada! Parabéns, Arthur! Parabéns! Fidelidade, Fidelidade, o Másco é voltado ali, claro. Eu queria pedir uma oportunidade aqui rapidão. Pessoal, quero agradecer a todos por estar presente, o Raul, o Arthur também, são dois atletas, todos sabem que é um trabalho para estar aqui, agradecer esse evento maravilhoso, a arbitragem de todo mundo, mas só que nós vamos querer a revanche, no próximo Ruppet Fight, ou no próximo evento, aqui em Karatim ou em qualquer lugar. Entendeu? Então nós estamos juntos. Parabéns pelo campeão, parabéns pela situação da linda. Estamos juntos. O líder da Ruppet, o professor do Máximus, pediu a revanche. A CIDADE NO BRASIL